O baile nós é mídia, o baile os menos a marola, aperta o balão O baile nós é mídia, o baile os menos a marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa montaú com a palco, whisky, Red Bull Na outra, o lança perfume, comentei mais um, com o tênis de mil, joguei o boné pra trás Não sei se hoje vou de la costa, mano, o creca, o vinclar E as piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo o dão naquele pique, arrastei pra treta, comi a tela, taquei sem compromisso Por onde o Alexandre passa, nunca é esquecido Por onde é mídia e tudo passa, nunca é esquecido Comi a jota dela, taquei sem compromisso Por onde é mídia e tudo passa, nunca é esquecido Eu vou te dar, olha o papo, olha só a voz Eu vou te dar, olha só a voz Eu vou te dar, olha só a voz